Para a galera que acompanha o trabalho, é o Emerson Brasa, novamente já vai com mais um instrumento para vocês, esse aqui é o Paulistinha, cavaquinho Paulistinha, o modelo é TMP0817, TMP0817, fininho, beleza? Tampo maciço, empinho, fundo e lateral em jacarandá, beleza? Tem esse detalhe aqui, esse detalhe na lateral dele, está tocando aqui o celular, beleza? Vamos dar continuidade aqui, então você pode encomendar esse cavaquinho pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, pague até 12 vezes o cartão, já vai elétrico, hein? Vamos sentir o som dele aqui, o som tem que dar um gravezinho legal. Esse cavaquinho pode ser seu, está esperando você, valeu, valeu, se liga nos detalhes aqui na lateral, beleza? Legal, estou aguardando, um abraço!